Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América. A partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette. Esta semana a nossa homenagem a Elsa Soares, a rainha do samba que nos deixou aos 91 anos. Da Nigéria, uma entrevista com o cineasta Hetchi Dacum. E na música, Cardi B faz uma doação às vítimas do incêndio no Bronx. E Omar Leif falou connosco sobre a sua digressão pelos Estados Unidos. Vamos ao nosso programa. Elsa Soares, considerada a rainha do samba, morreu aos 91 anos na semana passada. A cantora brasileira influenciou gerações de artistas e também ofereceu uma voz poderosa contra o racismo e a desigualdade de gênero, como relata Edgar Maciel. Passei essa música, vou mostrar. Dá para a maior e muito swingão. Do subúrbio e do rio para o mundo. Assim foram os 91 anos de vida de Elsa Soares. História marcada por luta, relacionamentos conturbados e pelas músicas inesquecíveis. Elza Conceição Soares começou a carreira ainda pequena, tocando o violão ao lado do pai. Desejo paterno, que fez ainda adolescente, com apenas 12 anos de idade, casar tão cedo. Aos 13, já era mãe. Na década de 50, fez um teste na antiga Rádio Tupi e surpreendeu o Brasil com sua voz poderosa. Nascia a sambista Elsa Soares. Mesmo após perder o marido e dois filhos, continuou sua jornada. Foi artista brasileira durante a Copa do Mundo no Chile em 1962. Elsa tinha um romance com Garrincha, o craque brasileiro daquela Copa. Viveram 20 anos de um relacionamento conturbado. Agressões, traições e um marido alcoólatra. Elsa era vítima de violência doméstica. Coincidências do destino, os dois morreram no mesmo dia, separados por 20 anos. A cantora brasileira sabia o quanto dar voz às mulheres e às suas lutas era importante. No álbum A Mulher do Fim do Mundo, gritou aos quatro cantos, na música Maria da Vila Matilde. Em 1999, ela foi considerada a voz do milênio pela rede BBC. Ao todo, foram 34 discos lançados, misturando a batucada brasileira com jazz, música eletrônica, hip-hop e funk. Nas suas músicas, Elsa não cansava de exaltar o poder da negritude, as referências à África e à luta contra o racismo. Em Carne Negra, um grito estrondoso, como se fosse a única alternativa para a sociedade entender o preconceito racial. Carne mais barata do mercado é carne negra, eu vou cantar, eu vou cantar. Mulher guerreira, símbolo da resistência, o açouca inconfundível. O seu desejo sempre foi cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. A estrela do hip-hop, Cardi B, ofereceu-se para pagar os custos do enterro de todas as 17 vítimas mortais no incêndio que destruiu um prédio de apartamentos na cidade de Nova York. A Associated Press tem mais. A rapper vencedora do Grammy ofereceu ajuda financeira às vítimas do incêndio no Bronx, onde cresceu. Muitas das vítimas tinham ligações com a Gâmbia e as famílias de várias das vítimas planeavam enterrá-las na sua terra natal, na África Ocidental. Cardi B comprometeu-se a pagar as despesas de repatriação das vítimas que serão enterradas na Gâmbia. Em comunicado, Cardi B escreveu, e eu cito, Tenho muito orgulho em ser do Bronx e tenho muitos familiares e amigos que ainda moram e trabalham lá. Então, quando ouvi sobre o incêndio e todas as vítimas, sabia que precisava fazer algo para ajudar. Não consigo imaginar a dor e a angústia que as famílias das vítimas estão a sentir. Mas espero que não ter que se preocupar com os custos associados ao enterro dos seus entes queridos, ajude à medida que avançam e que se recuperam. Envio as minhas orações e condolências a todos os afetados por esta terrível tragédia. O incêndio, que foi o mais mortal na cidade de Nova York em três décadas, foi provocado por um aquecedor com defeito, segundo as autoridades. O cineasta Retchi Dakun está a chamar a atenção para grupos étnicos na Nigéria com um documentário chamado TRIBO. O filme é sobre a cultura do povo Mopun de Platô. No documentário TRIBO, o cineasta nigeriano Retchi Dakun descreve a sua jornada para redescobrir a sua ancestralidade. A tribo de Dakun, o povo Mopun, é um dos grupos étnicos que vivem no estado de Platô, na parte central da Nigéria. A Nigéria tem mais de 300 tribos, mas a maioria das pessoas só conhece três tribos principais. São os Hausa, os Ibos e os Yorubás. Falamos com o Retchi, que disse que queria fazer este documentário para garantir que a história do seu povo fosse contada e não deixada de fora. A minha motivação para fazer este documentário está no facto de que a nossa cultura está a mudar constantemente, evoluindo e crescendo. Com a globalização entrando em vigor, o mundo fica o menor. Cidades e nações a ser construídas, certas culturas são deixadas para trás ou deixadas de fora da conversa. Na Nigéria, como sabemos, todo mundo conhece Hausa, Ibu e Yoruba, mas as pessoas não sabem que há muito mais diversidade que a Nigéria tem a oferecer, porque a Nigéria foi abençoada com tantas culturas diferentes. Mopun é apenas uma delas. Na Nigéria existem cerca de 370 tribos. No estado de Platô existem cerca de 60 tribos e todas essas tribos têm as suas próprias línguas e tradições únicas. Se diferentes identidades e comunidades e humanos, famílias, não são reconhecidos, o risco de extinção é uma realidade. Por isso, este documentário visa esclarecer isso, o facto de existir em Mopun e também existir em Tiva, Berom, Angaz, Tarok, Moagavu e muito mais que a Nigéria tem a oferecer. Essa é uma das motivações para este documentário. Os cineastas independentes de África estão a fazer sucesso em festivais de cinema, e a ganhar prémios pelo seu conteúdo original, com filmes do continente disponíveis nas principais plataformas de streaming, como Netflix e Amazon Prime. O cinema de África está a florescer na era digital. Acho que este é o momento perfeito para ser um contador de histórias africano. Como você pode ver, o cinema africano está a fazer grandes coisas. Está a ser aceito em grandes plataformas e no espaço de streaming, no espaço teatral e no espaço de festivais. Contadores de histórias africanos são finalmente capazes de usar a sua voz com grandes plataformas para contar as nossas histórias, porque por muito tempo não fomos nós a contar as nossas histórias, ou não fomos ouvidos. Então este é um momento maravilhoso para ser um cantador de histórias africano. Estou animado porque tantos jovens cineastas estão a fazer grandes coisas com o seu trabalho. Eles estão a contar histórias muito importantes, histórias que moldam a nossa compreensão do que significa ser nigeriano, o que significa ser africano, ganês. Estou muito entusiasmado. O Arena Stage em Washington DC realiza eventos na capital americana há décadas. A diretora artística Molly Smith falou com Lilia Anissimova sobre como as artes performativas estão no seu ADN. Para a diretora Molly Smith, trabalhar no teatro está ali no seu sangue, cumprir uma carreira que a sua avó nunca teve. A minha avó era uma atriz maravilhosa quando era jovem. Naquela época, se entrasse no teatro, era basicamente considerada uma prostituta ou uma dama da noite. Ela queria ser a atriz, queria estar em Nova Iorque, e ainda assim ela subjugou isso a si mesmo e casou-se muito jovem. Para mim é como terminar uma parte da vida da minha avó porque ela era tão apaixonada pelo teatro. A mãe de Molly era também aficionada pelo teatro, por isso Smith cresceu a ir ao teatro. Vi o meu primeiro show muito jovem, eu provavelmente tinha seis ou sete anos, quando vi a produção do Camelot com Robert Gulen em Yakima, Washington. Lembro-me de tudo, posso lembrar-me do lugar em que me sentei no balcão, lembro-me de me inclinar para a frente na luz que emanava do palco e fiquei viciada. Depois da faculdade, Smith mudou-se para o Alaska e apenas um ano depois, em 1979, ela fundou o Preserverance Theater. O meu ex-marido e eu arrastámos 50 cadeiras de teatro usados por todo o país porque, obviamente, era uma grande paixão para mim começar um teatro e passei sete anos da minha vida a descobrir isso. Em 1998, Smith veio trabalhar no renomado palco Arena de Washington como diretor artística. Fundado em 1950, o teatro é visitado por cerca de 300 mil pessoas por ano. Smith não encena clássicos europeus, mas concentra-se em peças e dramaturgos americanos. Há uma enorme variedade de diversidade nos Estados Unidos em termos de vozes, tipos de pessoas que escrevem, em termos de raça, em termos de etnia, em termos de sexualidade. Mas além de mudar o repertório e o foco do Arena Stage, Smith também tentou mudar as atitudes em relação a mulheres diretórias. Embora tenha havido algumas mudanças, ela acredita que mais progresso será necessário. Quando cheguei ao Arena pela primeira vez há 24 anos, dos grandes cinemas dos Estados Unidos, provavelmente havia quatro ou cinco de nós, mulheres. Há mais agora, mas enfrento a misoginia quase todos os dias, de uma forma ou de outra, e faço isto há muito tempo. Nas duas décadas e meia do seu trabalho no Arena Stage, Molly e sua equipa realizaram mais de 100 apresentações, nove das quais chegaram a Nova York. Uma das muitas histórias de sucesso que emergem da indústria musical da Nigéria é o cantor Omalei. Começamos com a estrela em ascensão durante a sua digressão esgotada nos Estados Unidos. O artista nigeriano Omalei é uma das estrelas em ascensão rápida que reformulou o som e a textura da música Afrobeat. O seu hit Godly, lançado nos primeiros meses da pandemia, rapidamente se tornou banda sonora de jovens nigerianos na sua luta geracional contra a pobreza. Omalei embarcou na sua primeira digressão pelos Estados Unidos e partilhou o seu entusiasmo. Esta é a primeira vez que estou em digressão. Esta é a primeira vez porque a minha música fez o sucesso durante a pandemia. Não há nada de bom que realmente saiu da pandemia. Mas ainda assim sou grato a Deus por essa música ter tido o sucesso que teve durante a pandemia. Lay tem um contrato com a Warner Music. Ele começou como produtor e tem sido descrito como a fusão perfeita de Whisky e Burn a Boy, tanto em som quanto em estilo. Esta é uma homenagem condizente, uma vez que Omalei vem da cidade natal de Berna, Port Harcourt. O cantor disse-nos o que mais o surpreendeu na sua base de fãs da diáspora. Pensar no facto de que estou nos Estados Unidos pela primeira vez e vocês compraram ingressos para me ver é incrível. Estou muito animado. Sinto-me abençoado. O nosso programa chega assim ao fim. Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportuguês.com Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos em Voa Português. E o nosso canal do YouTube é Voa Português. Podes subscrever. Eu sou a Maira de La Salete. A produção foi de Kali Abdu. A produção foi de Kali Abdu.